Muita marcação e poucos lances de perigo. O chute de Amoroso e a cabeçada de Wilson são as exceções. Para dificultar ainda mais, começa a chover forte no Morumbi. O campo pesado atrapalha, mas não impede o cruzamento de Amoroso. Christian cabeceia, Clemer espalma e a bola sobra para Souza, que faz São Paulo 1 a 0. Só que dois minutos depois, apagão no estádio do Morumbi. O jogo é interrompido, os times vão para os vestiários. 25 minutos depois, e ainda com muita chuva, voltam para jogar os quase dois minutos que faltavam para acabar o primeiro tempo. As equipes trocam de campo, e o segundo tempo começa em seguida. Mas agora, é o São Paulo que parece apagado. O Inter pressiona. E chega ao empate, quando Souza derruba Edinho dentro da área. Pênalti. Muito bem batido por Fernandão. Um a um. O São Paulo precisa agora de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Tem a chance na cabeçada de Mineiro, mas Clemer defende. Inter classificado. Adeus São Paulo. O que é um gol para a decisão 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 para a decisão